Olha esse Que varão Que chegou nesse lugar Os seus olhos são de fogo Os seus pés e mãos têm fogo Revestido de glória Contempla a igreja Contempla e agora Jesus o varão de fogo Ele vai te tocar agora Olha o varão Olha o varão Olha o varão de fogo Aqui nesse lugar Olha o varão Olha o varão de fogo Ele aqui está Olha o varão Olha o varão Olha o varão O varão de fogo Que veio da glória Ele está aqui a operar Sinta aí, sinta aí sua presença Ele está queimando todo pecado Ele está queimando todo embaraço Queimando doença, queimando rancor, queimando os laços do filme da dor Tá queimando, tá queimando Olha o varão, olha o varão, olha o varão de fogo Olha o varão de fogo aqui nesse lugar Olha o varão, olha o varão, olha o varão de fogo Olha o varão de fogo, ele aqui está Olha o varão, olha o varão, olha o varão de fogo Olha o varão de fogo aqui nesse lugar Olha o varão, olha o varão, olha o varão de fogo Olha o varão de fogo, ele aqui está O mistério é tremendo neste lugar, pois aqui tem fogo, aqui tem glória Tem labareda que desce da glória, tem labareda de Jeová Tá queimando, tá ardendo, vai, vai, vai sem dia O mistério é de fogo e quem mandou foi Jeová Olha o varão, olha o varão, olha o varão de fogo Olha o varão de fogo aqui neste lugar Olha o varão, olha o varão, olha o varão de fogo, ele aqui está Olha o varão, olha o varão, olha o varão de fogo, olha o varão de fogo aqui neste lugar Olha o varão, olha o varão, olha o varão de fogo, ele aqui está O mistério é tremendo nesse lugar Pois aqui tem fogo, aqui tem glória Tem lá a parede que desce da glória Tem lá a parede de Jeová Tá queimando, tá atendo Vai, vai, vai sem dia O mistério é de fogo E quem mandou foi Jeová Olha o varão, olha o varão Olha o varão de fogo Aqui neste lugar Olha o varão, olha o varão Olha o varão de fogo Ele aqui está Olha o varão, olha o varão Olha o varão de fogo Aqui neste lugar Olha o varão, olha o varão Olha o varão de fogo Olha o varão de fogo Ele aqui está Se inscreva no canal Aqui tem fogo, é fogo santo Não são dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Não são dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo Não são dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento santo, é mistério santo No movimento sinto Deus operar Ele é o leio da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é mistério santo Não são dos filhos, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do fogo Eu sou do fogo, não são dos filhos Deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Vamos lá minha gente, é Deus de poder Deu de poder, Deu de poder Deu de poder, deixa ele tocar em você Deu de poder, Deu de poder Deu de poder, deixa ele tocar em você Nosso Deus é poderoso, Ele quer te ajudar Ele é forte, é tremendo, o seu nome é Jeová Ele entra na batalha, na batalha pra vencer Ele por enfermidade, e te enche de poder Deu de poder, Deu de poder, Deu de poder Deixa ele tocar em você Ele acalma a tempestade, quebra os arcos a grilhões Corta o laço da serpente, e te dará proteção Nosso Deus é invencível, nosso Deus é invencível Nosso Deus é invencível, nós podemos confiar Nosso Deus é invencível, nosso Deus é invencível, Ele quer te ajudar Ele é forte, é tremendo, o seu nome é Jeová Ele entra na batalha, na batalha pra vencer Ele por enfermidade, e te enche de poder Deu de poder, Deu de poder Deu de poder, deixa ele tocar em você Deu de poder, Deu de poder Deu de poder, deixa ele tocar em você Ele acalma a tempestade, quebra os arcos a grilhões Corta o laço da serpente, e te dará proteção Nosso Deus é invencível, nós podemos confiar Glória sobe, glória desce, hoje aqui nesse lugar Glória sobe, glória desce, hoje aqui nesse lugar Eu de poder, eu de poder, eu de poder Deixa ele tocar em você Eu de poder, eu de poder, eu de poder Deixa ele tocar em você Canta igreja! Eu de poder, eu de poder, eu de poder, deixa ele tocar em você Eu de poder, eu de poder, eu de poder, deixa ele tocar em você Eu de poder Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Na fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Sempre o verdadeiro Deus, os leões de Exuá E nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés tão temeu Botou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés tão temeu Botou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Olha, mas que maravilha! Eu quero ver o fogo descer aqui nessa igreja Rome É dando glória, 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 que a vitória vai chegar, é dando glória, 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 é É dando glória, dando glória, dando glória que a vitória vai chegar É dando glória, dando glória, dando glória que a vitória vai chegar Jeová está na guerra, ele vai te abençoar Jeová está na guerra, ele vai te abençoar Não importa o seu problema, angústia, desilusão Se você está sofrendo, Jesus é a solução Jeová está na guerra, ele vai te abençoar Jeová está na guerra, ele vai te abençoar Canta igreja comigo! É dando glória, dando glória, dando glória que a vitória vai chegar É dando glória, dando glória, dando glória que a vitória vai chegar Jeová está na guerra, ele vai te abençoar Jeová está na guerra, ele vai te abençoar Canta igreja! É dando glória, dando glória, dando glória que a vitória vai chegar É dando glória, dando glória, dando glória que a vitória vai chegar Jeová está na guerra, ele vai te abençoar Jeová está na guerra, ele vai te abençoar Não importa o seu problema, angústia, desilusão Se você está sofrendo, Jesus é a solução Porque Jeová está na guerra, ele vai te abençoar Jeová está na guerra, ele vai te abençoar É dando glória, dando glória, dando glória que a vitória vai chegar É dando glória, dando glória, dando glória que a vitória vai chegar Jeová está na guerra, ele vai te abençoar Glória, glória, glória que a vitória vai chegar É dando glória, é dando glória, é dando glória, é dando glória Que a vitória vai chegar Jeová, home da batalha Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba o vamos glorificar Receba, receba, o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Música 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 Música